Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Meus irmãos, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz aqui, que aconteceu que uma mãe tinha perdido a guarda da filha em Arassatuba, São Paulo? Bom, a assessoria de imprensa responsável pelo caso me mandou os fatos e pediu que eu passasse aqui para vocês. Então, gentilmente, como me foi pedido, eu estou passando os fatos aqui para vocês. Vamos lá, eu estou com um e-mail aqui da assessoria, então eu vou fazer a narrativa que me foi passada, que são os fatos verídicos, não somente aqueles que foram passados em matérias de jornal. Vamos lá. Quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, saiu a sentença mantendo a guarda da menor com sua genitora, graças a Deus por isso. Destacando que a iniciativa do Poder Judiciário se fundamentou na preservação da integridade física e psicológica da menor, independente da raça, cor, etnia, religião ou crença, conforme a prevenção do disposto do artigo 70 do ECA. Perante uma possível denúncia anônima de maus-tratos. Tal desfecho se iniciou na quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, uma denúncia sobre maus-tratos à pessoa foi registrada na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. A acusação anônima trazia relatos de supostos maus-tratos e abuso sexual contra a vítima menor de idade de 12 anos. Na sexta-feira, 24 de julho de 2020, após a avó tomar conhecimento através da imprensa, olha só que diferença, através da avó tomar conhecimento através da imprensa, que a neta estaria numa situação de risco, procurou o Ministério Público para saber quais atitudes tomar. O Ministério Público imediatamente acionou o Conselho Tutelar para diligências e providências a fim de apurar o fato e salvaguardar a integridade física da menor. Na manhã do dia 25 de julho de 2020, por volta das 8 horas, conselheiros e a Polícia Militar buscaram pela menor de idade e ao não ser encontrada pelos conselheiros tutelares a avó materna da criança com o objetivo único de que a criança não fosse endereçada a um abrigo institucional para menores, mas, quando o Ministério Público analisava o caso, intentou a ação de guarda provisória com o intuito provisoriamente de ficar com a neta. Vale salientar que a intervenção do judiciário ocorreria em qualquer outro ambiente onde tivessem ocorrido as denúncias, para tanto, esclarecendo que uma reprovável existência de conotação de preconceito ou intolerância religiosa, que equivocadamente foi reverberado pela mídia. No caso em questão, não existiu qualquer repulsão do tipo. Olha que interessante, totalmente diferente das matérias que foram passadas pela mídia. A solicitação da guarda aconteceu após a avó não obter êxito em contratar a filha e a neta, desde o noticiário da imprensa sobre possíveis maus tratos. E a avó e a criança conviveram de forma pacífica e sempre vivenciaram, durante o período de 17 dias, por ordem judicial. Entretanto, mesmo após cessar a guarda provisória, a neta procurou a avó e a visitou diversas vezes, além, claro, de contato por chamadas telefônicas e aplicativos de mensagem. A justiça sempre soube, desde o início com o requerimento da guarda provisória, que os motivos determinantes da concessão da guarda da menor de idade em favor da avó materna foram desvinculados de conotação religiosa, inclusive se pronunciando quanto a isso. A avó materna da criança se pautou apenas na suposta existência de indícios de violação grave aos direitos da adolescente, que devem ser assegulados pelo Conselho, pelo Poder Público, do artigo 70 no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, motivando-a a assumir espontaneamente os cuidados com a neta. O amor à sua neta e o cuidado foram motivos determinantes. Assim, foi preservada a integridade da menor de idade enquanto apurava a veracidade das acusações, agindo o Poder Público de forma acertada em decorrência aos fratos apresentados e da proteção da criança. Nesse interim, destaca-se que no artigo 227 da Constituição Federal determina-se ser dever da família grupo social que engloba pessoas com ligações biológicas ancestrais legais ou afetivas, como, por exemplo, pais, avós, etc., da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com a absoluta prioridade do direito à vida e à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à dignidade e ao respeito, a liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dessa maneira, ao existir uma denúncia anônima de possíveis maus-tratos, cabem aos responsáveis averiguar a situação para garantir a integridade da menor, se fosse o caso. O que ocorreu no caso, em tela, foi a apuração dos fatos que ocorreu numa decisão liminar, tão somente numa medida cautelar em razão à preeminência dos órgãos correlacionados. Ao completar um mês, no dia 14 de setembro do corrente ano, a criança retornou à guarda da mãe, graças a Deus por isso de novo, e a avó sofre falsas acusações de intolerância religiosa. E apesar de uma ação protetiva de caráter oriundo pelo zelo e a proteção da família, na primazia do amor, foram atribuídos vínculos à causa religiosa, o que nunca existiu. Tendo, inclusive, a menor de idade, dado continuidade aos preceitos, graças a Deus por isso também, de sua inicialização dentro da casa da avó. Tendo a ela garantido todo o seu direito de professar a religião sem nenhum obstáculo, inclusive alimentares, assim como demonstrando todo o respeito à religião de matriz africana de escolha da neta e da família da neta. A avó segue sendo alvo de exposição e vexação pública devido à falsa acusação vinculada a veículos de imprensa nacional. Bom, fica postado aqui para vocês esta verdade, ratificação daquilo que eu passei antes, devido a notícias da mídia nacional. Então, entendam como é interessante, como isso foi bom acontecer, para que seja exposta uma verdade de forma lícita, porque todo mundo teve uma ideia direcionada, criada pela mídia, inclusive eu. E está aqui o fato real, mandado pela assessoria de imprensa que está responsável pelo caso, e agora a avó dessa menina está passando por problemas como esse. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês por acompanharem o meu trabalho. Está aqui a retificação e a verdade para vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.